A disputa pelo terceiro e quarto lugares aconteceu em Brasília, sob fortíssima emoção. O time holandês reagiu à adversidade e frente à equipe anfitriana do Brasil, ofereceu aos seus torcedores a alegria da vitória. Após este playoff, nem jogadores brasileiros nem holandeses estão mais na corrida pela chuteira de ouro. Só Rodrigues, Miller e Messi podem continuar na luta, naquela que foi a partida de honra destaque para os gols protagonizados por Van Persie, Blind e Vinaldum. A Holanda de Van Gaal recebeu a medalha de bronze e se consagrou a terceira melhor equipe mundial de futebol dessa edição de 2014. E a final está já aí! Alemanha e Argentina são as últimas seleções a jogo pelo tão esperado título de campeã do mundo. A Holanda de Van Gaal